Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de continuar Valhalla. Vamos lá. Vamos subir aqui. Porra, mano, eu joguei meia hora só de jogo e isso aqui tá sensacional, velho. É óbvio que tá sensacional porque eu sou fã de God of War, então assim... É óbvio, eu vou pagar pau pra caralho pra esse jogo independente do que aconteça, Valhalla. Não consigo aumentar minha vida, eu tô na merda. Você sabia disso? Sabias? Pois é. É. Ai, ai. Porra, mano, é foda. É foda, tipo, jogar de ir, assim, em vídeo. Porque eu... Porque eu fico presa tentando me decidir. Decidir as habilidades, as melhores habilidades pra mim, mano. Ai eu acabo me... Eu acabo ficando presa tentando me decidir qual que é o melhor. Lendo. E eu não sei se... Eu não sei se isso é ruim pra vocês, né? Então... Eu vou continuar... Eu vou tentar ser mais rápida nas minhas decisões, tá ligado? É isso. É isso que eu tô tentando dizer. Eu não consigo... As minhas palavras... Não tem cabimento. Eu nem sei o que eu tô falando mais, mas só vamos continuar essa porra aqui, mano. Foda-se. Calma. Mano, eu não consigo abrir nada desse bagulho... Mano... Nossa. Quando... Quando passar por aqui de novo, eu vou... Eu não... Eu vou esquecer tudo. Eu vou esquecer tudo de bagulho. Ah, não. É que eu já vi aqui. Tá bom. Vamos atravessar essa porta. O que é isso? Onde eu estou? Filha da puta! Nossa. Caralho. Puta que pariu. Mano, eu tava com a metade da vida. O cara me deu um porradão. Morri. Tá maluco, cara. Filha da puta. Rumbado, desgraçado. Desgraçado. Cara, demorou uma eternidade pra carregar isso aqui. Mano, foda. Eu não consegui... Putz, será que eu vou voltar lá atrás? Ah... Bicho, você só fica melhor. Vamos de novo. Onde é que eu tô? Ah, eu tô na praia. Nossa. O aprendizado é uma longa jornada. E não um destino. Lembre-se disso. Nossa, mano. Toda vez que eu morrer eu vou voltar aqui. É isso? Tá. Eu não entendi. Eu não consigo ver o... Pô, eu gosto muito disso aqui. Aplica. O que se eu aplicar aqui? Tá. Eu vou ficar com esse. Eu não tô entendendo o que que tá... O que que tá acontecendo aqui. Tá. Pega isso aí, então. Cintura. Eu acho que esse aqui seja bom. Machado. Ah. Mano, será que o Cinture vai aparecer aqui, véi? Porra. Porra, seria da hora. Cara, eu não tô entendendo nada disso aqui. Eu não sei. Eu não sei o que que é pra eu fazer aqui. Onde o Desparta, vai? É isso. O que que isso fez? Nada, né? Tá bom. Tá, vamos seguir, então, né? Não vai falar nada. Tamo junto. E esse aqui. Aumenta permanentemente a saúde máxima, tá? Isso aqui, tá? Aqui que eu aumento... As minhas coisas. Aí, pega isso. Quarenta. Quarenta. Pô. Muito bom. Consegui fazer dois UPs nos dois. Ah. Foda. Eu não... Desculpa. Eu não subo aqui, né? Eu não subo aqui, né? Que tentativa admirável. Melhor que a última. Você está se adaptando bem à Valhalla. Onde está a Freia? Ausente, por enquanto. Como você sabe, ela está cuidando de muitas coisas. Estabelecer um novo governo para os reinos não é uma tarefa fácil. Ela tem que encontrar e recrutar líderes. Negociar para dividir o poder. Aposto que ela preferiria estar aqui. Mas, você vai ter que se contentar com nós três por enquanto. Certeza que vocês são excelentes. Então, a cada morte, eu vou ficando muito mais forte. É isso? Nossa, velho. Nossa, velho. Toma. 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 Atrás de você, cara. Ai. Beleza. Mas, é isso? Açaí. Camino das lâminas, com certeza. Mas, aí, será que vai mudando algumas coisas, mano? Assim, se eu morrer, vai ficar repetitivo pra caralho. Vai ficar repetitivo pra caralho. Não, não. Puta vitória. Ok. Nossa, 325 segundos. Ah, eu lembro isso aqui, hein? E esse aqui é o quê? Hum. Porra, mas esse aqui é foda. 325 segundos. Vai valer a pena. Porra, mano. Se for assim, toda vez, eu vou ter que cortar um vídeo, porra. Você não vai ficar repetitivo pra caralho. Já não tem graça, porque eu vou ter que ficar vendo tudo. Bom, nessa loucura de Valhalla, é te ver em ação de novo. Você vai ser mais animado do que eu vi em várias luas, olha. Seu abuso. Ou uma luta na sua frente. Preocupado com o seu bem-estar. Lutar pode ser esclarecedor. Não, mano. Mas vocês estão entendendo? Tipo, olha onde eu tô aqui de novo, mano. Eu vou ter que ficar vendo os bagulho e... Luteando. Eu vou ter que lutear tudo de novo. Tá ligado? Isso vai ser bem sensativo, né? Ou eu só posso tacar o louco e ir pra próxima porta, né? Enfim. Nossa senhora. Tá, mano. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Ó, vou entrar no bagulho. Se tiver que lutar, eu luto. Essa menina que é chata, hein? Isso que é o foda. Tá ligado? Na sua esquerda! Isso que é o foda também. Eu morrer assim no começo do bagulho. E olha que tá no destreza, viu? É... É. Tá no destreza, mano. Acho que eu vou mudar a dificuldade, viu? Se eu ficar morrendo toda hora, eu não conseguir fazer progresso, assim, rápido... Vou mudar a dificuldade, mano. Eu lembro... Eu lembro desse... Só uma coisa, bicho. Quando você disse que a Freya não te valoriza como você valoriza ela, pareceu muito alguém falando de amor não correspondido. Não começa. Eu entendi isso também, hein? Eu entendi isso também. Sim, é óbvio pra qualquer pessoa o quanto vocês se importam um com o outro. Ela é um aliado importante. E uma boa amiga. É difícil decepcionar ela. Mas o que ela espera de mim, eu... Isso te faz pensar que ela só te acha útil. Entendi. É claro que não posso falar por ela. Mas se as nossas aventuras me ensinaram alguma coisa, é que os nossos vínculos são importantes. Então me perdoa, mas eu sou... Eu também, mano. Eu acharia um puta casalzão. E o Kratos está apaixonado? Kratos está apaixonado? Ih... Porra, nem fudendo, mano. Não vou gastar isso aqui, não. Eu vou gastar com... Primeiro eu vou gastar com as minhas vidas. Com as minhas vidas. Com os meus... Ah, sei lá. Esse negócio aí. A minha vida, a minha fúria. Mano, eu fico apertando o quadrado pensando que a... Você não quer freio, eu estou ao meu lado, mas ela não está. Pera da puta! Ui! Pô, esses cachorros aqui são perigosos, viu? Não vou mentir, não, mano. Hum... Eles iam por vários segundos, que irá uma explosão, que causará todo o aumento elevado. É... Tá... Arremessar um inimigo tem uma chance alta de sorte. Como se ia arremessar inimigo, então? Desculpa. Me desculpa. Cara, eu estou com... Um cacete de vida de novo. Aquele cara vai me dar uma... Uma cacetada na cabeça. Não vai ser legal, sabe? É isso por aí, mano, velho. Eu gasto um eco... Eco fugazes. Com a vida. Minha fúria. Minha fúria. Acho que eu não consigo usar a minha fúria. Hum... Eu consigo... A ela? Aí. Eco fugazes. Beleza. Foi aqui. Porra, doeu pra caralho. Mano. Tá maluco. Não vou dar mole, não, mano. Foda-se. Ah, eu já morri uma vez aqui. Não vou morrer de novo, não, velho. Eu não vou dar mole. Tá maluco? Ih, uma pedra aqui. Não foi tricho. Acho que não tem mais nada. Tá aqui, sim. Tem uma vida aqui, ó. Ah, tem uma vida aqui. Tem uma pedra que dá pra atagar na cabeça daquele bicho lá. Ok. Acho que não tem mais nada. Eu espero que não tenha mais nada. Não tem nada aqui. Vituário de Asgard. Ali é o caminho que buscamos. Para cima e em frente. O interior de Valhalla. Estou sentindo. Caralho. Pô, só faltava... Só faltava aquela parte lá e eu ia vir pra outro... Ah, enfim. O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Kratos. Eu não esqueci a minha dívida com você. Tá em jogo? Isso ainda parece importante. Eles estão aqui. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Você sabe. Às vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou sua? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mime. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa. Mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas? Kratos, o risco de você morrer lá é real. É. Bom saber disso. Se por bom você quer dizer que estamos ferrados. Eu desejo sorte. De verdade. Puta que pariu, velho. Mano, eu... Caramba. Lutam não só pra sobreviver, mas também pra evoluir. O crono, o crono do deus da guerra, velho. Fazer essas tarefas e voltar aqui pras recompensas... Eu tenho um marco de trabalho pra aceitar novos trabalhos e receber recompensas pelos que já concluiu. Ele oferece tarefas que podem ser repetidas e se alternam aleatoriamente. Então visite os com frequência. Beleza. Cai entre nós. Não tem nada de errado em apreciar a luta. É. Isso pode te ajudar muito lá. Nossa. Vitalidade. Primeiramente. Aí força. Força e defesa. Eu consigo tacar isso aqui na minha saúde? Mano, deixa eu ver. Aumenta o poder de ataques rúnicos e o dano de condições elementais. Aumenta a saúde máxima... E a sua... E a resistência... E a resistência... A desistência de visualização. E 2x de espera pra usar a habilidade novamente, tá? É. Recarga também é bom pra caralho, mano. Sorte... A sorte é mais ou menos, né? Porque a sorte se eu abrir... Se eu lutear... Ela pode me dar uma coisa muito boa. Mas porra, os outros são essenciais, mano. Acho que dá pra deixar um pouquinho a sorte de lado, velho. Isso. Selecionar a flor espratana brilhante com sede... E qual que é? Matar. Eu já tô com a cólera. Ok. Ok, dá pra ir alternando, então, né? O sede recompensa adicionar na próxima tentativa. Ganhou maior de selos de maestria nessa tentativa. Ok. Tá bom. Mano, mas aí eu vou... Vai voltar tudo de novo? E são bichos diferentes. Ai, beleza, beleza. Beleza. Ah, cara. Não dá, velho. Eu preciso... Eu não sei usar essa lança. Em algum momento da minha vida, eu uso ela de novo. De novo. Eu acho que essa lança não me dá tanta coisa, mano. Porra. Dá-lhe. Dá-lhe. O que é isso aqui? Isso aqui tá dando pra caralho. Hum... Tá. Mas esse aqui... Nossa, esse aqui é muito foda. Tá atordoado, né? Um poderoso arremesso de machado que causa... E volta e causa um impacto devastador. Ao usar o escudo, o peito fica totalmente protegido. Não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Ai, ai. Olha, bicho. A neblina passou. Será que Valhalla tá se abrindo pra você? Tem tanta coisa no horizonte. Dá pra ver como os pequenos espaços de reino se conectam... No plano mais alto. E aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles. São juízes do submundo. Da minha terra natal. Bom, você parece emocionado de ver eles de novo. As almas consideradas dignas podiam entrar nos campos elíseos. As consideradas malignas eram jogadas no tártaro. Ah, sim. Onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. É, vai saber o que se passa na cabeça do trechinho, né, irmão? Ninguém sabe como tá a mente do homem. Ninguém sabe como tá a mente do trechinho. Cuidado, atrás de você! Vamos matar essa menina, que era chata. Porra, velho. Me deixa em paz. Cuidado, atrás de você! Vamos. De volta no poder. Ah, não, mano. Cara... Caralho, velho! Porra, é foda da Perry nisso. Não dá pra saber quando. É. Valhalla, aguarda. Eu quero que Valhalla se foda. Desculpa. Desculpa, meu. Eu sinto muito, gente. Pô, demora pra caralho. Demora pra caralho pra carregar, velho. Foi só azar. Você vai sair melhor na próxima? Adaptação a saber transformar a diversidade em vantagem. Dizem que não se compra auto-melhoria. Vou pegar defesa, foda-se, mano. Tá foda. Recada. Acho que eu deveria ter pelo Recada, deveria ter pelo único. Mas tá de boa. É vivendo e aprendendo. Seja forte e não perca a fé. Não se desespere. Sua resiliência vai valer a pena. Vou colocar o selo. Ah, não tô pegando só. Nem sei. E aí? Lembre-se, Kratos. Quanto mais você avança em Valhalla, Maior o perigo. E não é apenas um perigo físico. Eu entendo. É, a gente vai tentar não pirar. Ai, vamos lá de novo, Maior. Eu nem passei do primeiro... Ah, não. É, da primeira porta, né? É, da primeira porta. Perdoa a perninha. Perdoa a perninha. Beleza. Hum, vai esse aqui. Foda-se. Eu não quero nem ler mais, velho. Tô com pressa. Tô com pressa. E aí? Eita, esperança. E quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? Você também ouviu? Sim, ela falava de uma dívida, né? Será que é de alguém que pode ajudar a gente? Duvido. Ele era um deus da Grécia. E a gente não se dava bem no fim. E isso quer dizer que... Sim, entendi. O que não falta é fantasma amargurado aqui. Ou seja, na sua memória, claro. Caralho, tem duas portas. Segundo, o que existe adiante podem ajudar a fazer escolhas. Abra o menu e depois pressione L3 pra... Tá. L3. Eu acho que... Onde? Volcar pra casa? Trabalhos. Use a lâmina do caos ascendente das lâminas. Segure L2 em combate. Hum... Quebre jarros. Ah, quebrou um moncho já. Ah, tá. Pô, não entendi. Nossa! Ataque pela esquerda! Ataque pela esquerda! Meu Deus! Hum... A esquerda mais droga! Onde, meu Deus? O que isso faz? Ah, tá. Vai da frente. Ok, até que deu bom aqui. Ah, é o mesmo lugar, só que diferente? Ah, tá. Vou pegar essa outra porta e aparecer aquele bicho... muito forte pra caralho. Né? É isso? Eu desvendei o mistério? Eu espero que sim. Porque eu nunca vou pegar aquele caminho. A treinadora de combo tem uma chance alta de sorte, de aumentar a força. Detar inimigos é todo lado, libera onda de choque e tem uma chance de conceder... Ah, mas isso aqui é sorte. Ah, foda-se. Foda-se a sorte, mano. O trono que a gente viu, você reconheceu. Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando, um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar. É um símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor opção é muitas vezes corrigir ele, redefinir. Lembrar que não é o trono e sim o deus que senta nele. Eu acho que eu peguei isso aqui, né? Ou não, ou eu peguei aquele ali. Puta que pariu. Nossa, eu tenho que prestar atenção nisso. É sério, mano. Eu entro aqui de novo. Não sei. Derrote os escolhidos de Valhalla de bloqueará as areias ascendentes. Fica bloqueado até fazermos o que Valhalla quer. Derrote os escolhidos de Valhalla. Quem? Quem é o escolhido? Será que aparece aqui? Objetivo. Tá. Putz, o foda é... Quem eu peguei aqui? Putz, eu não sei. Nossa, mano. Eu não lembro. Eu não lembro qual porta foi escolhida. Pariu, mano. Eu não lembro qual porta foi escolhida, velho. Vai entrar nesse aqui, foda-se. Vem, não. Pera da puta. Vem, que esse cara não foi forroado, mano. Não. Não, porra. Olha essa arrombada Ok Ela Hummm Apareceu a sorte ali de acréscimo de saúde, mano Ah, em memória de Midgard Pode ser que é novo É, eu também acho que não, viu? Hummm Duas portas Qual será a escolhida? Eu não sei Vamos descobrir no próximo episódio Gente, eu vou terminando aqui Eu espero que vocês tenham se divertido Vamos continuar Essa porra que tá muito pica E é isso, velho A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição E pelo seu comentário aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Beijão e tchau Tchau Tchau